E nesta quarta-feira, você já sabe, temos encontro marcado aqui no Talento de Mulher. E a nossa talentosa, que dividirá conosco sua história de atuação no ramo da mecânica automotiva, profissão passada de pai para filha, é a fundadora do projeto Só para Elas, mecânica descomplicada, Mariane Loura. Nós te esperamos. Beijo no coração.